Música Está marcada para sábado às 19h a inauguração da nova sede da OB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Palmas. A estrutura atenderá os advogados dos municípios de Palmas, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Mangueirinha. Com aproximadamente 400 metros de obra, a nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil durou aproximadamente um ano e meio para ser concluída. A nova sede tem infraestrutura moderna e amplo acesso ao prédio, que está localizado no centro de Palmas, em terreno permutado com o município. Para que tudo esteja dentro do cronograma, o presidente designou o advogado Júlio César Oliveira, delegado da Caixa de Assistência, para cuidar dos últimos preparativos. Segundo ele, nessa reta final de obras, ficam os detalhes para serem revistos. Foi passado pelo presidente para acompanhar as instalações finais, instalações de cadeiras eletrodomésticos, instalações de alguns painéis, letreiros, algumas coisas que faltavam para concluir a obra em si, para que esteja pronta para a sua inauguração no sábado, agora próximo. Bom, todos esses detalhes com certeza no sábado 100%. Olha, nosso objetivo é que na sexta-feira já esteja toda a instalação pronta, tanto a instalação telefônica, instalação de letreiros, toda a manutenção em si esteja toda pronta para que nós possamos fazer uma inauguração boa, que seja bem sucedida, e que a casa possa vir a acolher os advogados e a sociedade de Palmas. A OAB cedeu seu terreno na rua Capitão Paulo de Araújo para permitir maiores passos ao Fórum do Tribunal do Trabalho, que está sendo construído em área do futuro complexo judiciário. A nova sede recebeu o nome de Joaquim José de Camargo, em homenagem ao pioneiro da advocacia palmense, falecido em 27 de julho de 2011, aos 82 anos. Vamos também receber a nossa ex-desembargadora federal, doutora Suzana Camargo, pois é uma homenagem ao pai dela, que foi o nosso pioneiro da advocacia palmense, com a OAB número 999. Tal importância é essa, para a população ter uma ideia, que hoje a inscrição dos advogados está no número ultrapassado aos 80 mil advogados no estado do Paraná. E o doutor Joaquim Camargo foi um dos primeiros advogados do estado do Paraná, e o pioneiro de Palmas. Por isso que hoje a sede leva o nome do doutor Joaquim José de Camargo. Então, posteriormente, a inauguração terá a posse da nova diretoria da OAB, que é o nosso vice-presidente Vilso Morilas, nossos secretários, doutor Elisandro Camargo, doutor Wagner Rosa e nossa tesoureira Elaine Valduga. Para inauguração deverão estar presentes representantes da OAB Nacional, do Poder Judiciário, representantes do Governo Municipal e Estadual. Confirmando presença está o chefe da Casa Civil, nosso deputado federal, Valdir Rossoni, nosso deputado estadual, Guto Silva, o nosso juiz, doutor Henrique, que é o diretor do fórum, nossa juíza do cartório da Vara Civil, doutora Tatiana Ibueno, nossos promotores, nossos advogados, que são as estrelas da noite, são todos nossos advogados do estado do Paraná, prefeito municipal, presidente da Câmara, enfim, todas as autoridades de Palmas foram convidadas e estão sendo convidadas, se a gente esqueceu de alguém, em virtude da correria dos últimos tempos que estão tendo com a nossa obra e com números projetos da OAB, sintam-se à vontade. Resumiu Tobeira que a nova sede, além de servir aos mais de 125 advogados, é a Casa da Cidadania. Para ele, além dos diversos ambientes para o trabalho dos profissionais, a sociedade também poderá e deverá usufruir da estrutura para a realização de reuniões, palestras e pesquisas.